Milo Anthony Vennet Miglia é um ator norte-americano conhecido por papéis como o Bad Boy Dias Mariano na série Gilmore Girls, Peter Petrelli na série Heroes e a mais recente atuação como Jack Pearson na série This Is Us, sucesso de crítica nos Estados Unidos. Milo Vennet Miglia nasceu em Anaheim, no estado da Califórnia e foi criado em Orange County no mesmo estado. A sua mãe, Carol, tem ascendência escocesa e inglesa e o seu pai, Peter, tem ascendência italiana. O sobrenome de Milo significa 20 milhas e é o nome de uma vila em Liguria, na Itália que mais tarde deu o nome à cidade de Vennet Miglia de Sicília. Os membros desta família dizem descender de nobreza italiana da Idade Média. Milo é o mais novo de três filhos. Tem duas irmãs mais velhas, Leslie e Laurel. Numa entrevista ao USA Today, Milo explicou que a sua boca é ligeiramente torta devido ao facto de ter nascido com nervos mortos no lado esquerdo da face. Esta é uma condição que partilha com o ator Sylvester Stallone com quem trabalhou no filme Rock Balboa, filme onde interpretou o papel do seu filho. Milo completou o ensino secundário no Liceu Eu Moderna em Orange, Califórnia. Enquanto estudava no Liceu, praticava a luta livre e participava em peças de teatro e foi presidente da Associação de Estudantes. Depois de terminar o Liceu em 1995, Milo passou o verão a tirar um curso no American Conservatory Theater. Ainda nesse ano, iniciou os seus estudos na UCLA no curso de teatro e, mais tarde, conseguiu uma bolsa de estudos para o American Conservatory Theater em São Francisco. Milo iniciou a sua carreira aos 18 anos. O seu primeiro papel de destaque foi o de um adolescente homossexual em Master B Music, uma curta-metragem incluída no filme Boys Life 2. Depois de trabalhar no filme, Milo continuou com os seus estudos na UCLA antes de conseguir um pequeno papel na série The Fresh Prince of Bel-Air. Nos anos seguintes teve pequenas participações em séries como CSI, Crime Scene Investigation, Sabrina, The Teenage Witch, Law & Order, Special Victims Unit e Boston Public. O seu primeiro papel como protagonista surgiu em 2000 na série Apos It Sex do canal Fox. Porém, a série foi cancelada após apenas oito episódios. Entre 2000 e 2004, Milo interpretou o papel de O Tornou Conhecido, de Ex-Mariano em Gilmour Garros. A sua personagem foi apresentada na segunda temporada da série e fez parte do elenco principal durante duas temporadas. A partir da terceira temporada, o papel de Milo passou a ser recorrente. A certa altura, o canal WB pensou fazer um spin-off de Gilmour Garros centrado na personagem de Jess, mas os custos elevados de filmagens em Venice Beach levaram a que a ideia fosse descartada. Na terceira e última temporada da série American Dreams, Milo interpretou o papel de Chris Pierce, o namorado rebelde da personagem Meg Pryor. Em 2005, protagonizou a série The Bedford Diaries. Milo não teve de fazer uma audição para este papel visto que os produtores o queriam apenas a ele. A série foi cancelada após apenas oito episódios, uma vez que foi descartada pelo novo canal CW que substituiu o WB na temporada seguinte. Fora da televisão, Milo teve papéis secundários em filmes como Kirst, Stay Alive e Dirty Dids. Em 2006 interpretou o papel do filho de rock no filme Rock Balboa. Durante quatro temporadas, Milo protagonizou a série Heroes no papel de Peter Petrelli, um enfermeiro de cuidados paliativos que descobre que consegue absorver os poderes de outras pessoas. Entre temporadas, Milo protagonizou o filme de terror Pé-Falad, onde interpreta o papel de um médico e teve papéis secundários em Gamer, um filme de ficção científica protagonizado por Gerard Butler e Armored, um thriller protagonizado por Matt Dillon e Jean Reno. Participou ainda no videclip da música Bigger Girls Don't Cry da cantora Fergie. Após o fim de Heroes, a carreira no cinema de Milo passou maioritariamente por papéis secundários. Os filmes com mais destaque em que participou foram Tatus My Boy, uma comédia protagonizada por Adam Sandlevi and Selmerg, Grumman PS2, também com Adam Sandlevi e Grace of Monaco, protagonizado por Nicole Kidman e Tim Roth e onde interpreta o papel de Rupert Allen. Na televisão, protagonizou a série Shows Anna, onde interpreta o papel de Ian Mitchell, um advogado que se torna assassino, e The Whispers, onde interpreta o papel de Sean Bennigan. Em 2015 interpretou o papel de Jason Lennon-Woger, um assassino na série Gotham. Em 2016 estreou a série This Is Us na NBC, onde Milo faz parte do elenco principal. No mesmo ano participou em três episódios do revivamento de Gil Morgan, retomando o papel de Dias Mariano. Milo trabalhou como realizador da segunda unidade nas campanhas publicitárias do canal WB em 2013 e 2004. Tem uma empresa de produção, a Divide Pictures, que gere com o seu melhor amigo, Hans Kandif, que também trabalhou com o canal. Milo desenvolveu uma minissérie chamada It's a Mal World para uma campanha publicitária da marca de roupa america Eagle Outfitters. Os episódios foram lançados na internet e transmitidos pela MTV nos intervalos do reality show The Real World em agosto de 2007. Em 2005, a Divide Pictures criou a DSC, ou Divide Social Club, uma rede social que une pessoas de acordo com os seus gostos. Milo, o amigo Hans Kandif e a Divide Pictures juntaram-se para produzir a série de comédia Rest. A série segue a história de John Beretta, um nova-iorquino cuja vida muda quando se torna viciado numa droga que não o deixa dormir. Milo é lacto-vegetariano desde o nascimento e foi eleito o vegetariano mais sexy do mundo pela PETA em 2009. Além disso, não fuma, nem bebe álcool. Namorou com a atriz Alexys Bledel, com quem trabalhou em Gilmore Girls entre 2013 e 2006 e com Hayden Penetier, a sua colega de Heroes, entre 2007 e 2009. Entre 6 e 12 de julho de 2008, Milo participou numa missão da United Service Organization de apoio a soldados americanos no Kuwait, Iraque e Afeganistão. Ele apoia e trabalha bastante com a Afghanistan Veterans of America, uma organização de apoio a soldados veteranos da Guerra do Afeganistão. Em abril de 2009, apoiou a organização no lançamento de uma campanha publicitária a nível nacional para o site supportorvet.org e que pravidem-se a meios de apoio às famílias e amigos de soldados das guerras do Iraque e do Afeganistão no período de transição de um cenário de guerra para uma vida cotidiana. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.